E aí, tropa dos cria, como é que vocês estão? Muito feliz, tá ligado? Acabamos de bater aquela metinha que o YouTube pede pra você ser criador do YouTube. Fiz a minha inscrição, tá ligado? Minha próxima meta agora é 4 mil inscritos. Gostaria que vocês me ajudassem aí já deixando um like e compartilhando, tá ligado? Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí, vai ajudar o tranco do negão. E aí, tropa, seja bem-vindo a mais um dia da minha vida, vamos ver o que vai rolar aí, tá ligado? Tô animado, esse bagulho me animou, vamos voltar aí, editar os vídeos, vamos voltar àquela correria tensa. Voltar a vídeozinho também sentado no estúdio, tá ligado? Muito tempo que eu não faço vídeozinho sobre música, vídeozinho sobre várias paradas, tá ligado? Então é isso aí, vai acompanhando. Aí, vim aqui no meu parceiro mecânico, trocar uma ideia com ele. Olha o que eu achei, tropa. Relíquia essa Mercedes, hein? Pesa. De cara, eu achei o carro só bonito. O maluco tá reformando aí, é pra quem gosta. Olha o mercedona brancona. Entende o colecionador. Quem gosta, gosta, parceirinho tava falando ali, ó. O parceiro dele deu 10 Nuno Fusca. 10 Nuno Fusca. Olha quem gosta. Olha o Rodão. Olha o Baiano. Chegou ali. Já se incomodou com os amigos aqui, com... Os amigos tem o trailer preto, não escreveram nada no fundo. Quando eu passei lá pro mecânico, ele tava reclamando, já meteu a mão. O Baiano não para, tropa. Já escreveu no trailer dos amigos aqui, ó. Temos o latão gelado, 4... Opa! 4,99. Carvão, 3 quilos. 7,99. O Baiano não para. O Baiano já tá enchendo o saco do Magrão já, lá. Fala tu, Baiano. Magrão deu mole? Magrão deu mole. Não escreveu o bagulho. O Baiano não para, tropa. Vai, Magrão. Mano, esporro do Baiano, uma hora dessa da manhã. O Baiano é foda, né? Aí chegou, já se meteu no bagulho. Manda a lua aí pra... Fala, Baiano. Fala, buscá ele, tá com uma porra. Ah, mas é esperando, mano. Não, pra dentro da manhã. É assim, é assim, é assim o dia inteiro, ó. Um não faz, ninguém faz. Explora nele, foda. Olha como é que a gente trabalha sentado. Aplica esse corra, que é a escritória? O que é o boda? Olha, mas ficou bonito. Agora o Magrão quer escrever o bagulho agora. Agora o Magrão vai escrever. Aí, lojinha tá fluindo, mano. Mas ela tá botando pra vender. A gente saiu, pra ver se eu leia a ver e me expulsa. Vamos ver quanto tempo vai de mar, ele não sabe. Deixa eles perceberem que eu estou filmando não. Ah, só esse ar condicionado aí. Salvando a dia. Tá salvando lá, né, com cuidado já. Vou cuidar de agora. Valeu. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Eu não sei se eu estou aqui só que não tá. Como eu falei para vocês? Tudo da hora. Ele me expulsa. Não posso entrar aqui os carros ali, não, né? Que isso? Mas aí, ó. A suninha tá fluindo. Faz tsunami. Gosto de sair disso. Aham! Não sei. Touru, mano. Melhor ideia de conserto, celular de bambu. Vamos falar com o Matheus ali que a bateria. Os caras tão fechando mesmo Tem que ver se a gente acha um arquitetura desse maluco E aí tropinha, finalizando aqui o vídeo, tá ligado? Esse aí foi o vídeo Mas já na minha vida aí, agora vai ser assim, tá ligado? Até a gente se adaptar às novas políticas do YouTube Se ligou? Esse arrecadinho aí pra vocês aí Não sei, acho que agora O livro tá me arrumando aí pra ir na casa da Crush Que ela me chamou pra ir lá fazer uma visitinha Tá ligado não? Então eu devo brotar de lá E vocês só vão saber se eu fui ou não no vídeo de amanhã, valeu? Acompanha a tropa, não perde não, que o bagulho é doido FRE!